Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Portugal da Família Azen, não, Portugal Brasil da Família Azen, isso mesmo, eu divido aqui com a dona Cris Azen, aliás, vou deixar aqui o Cris Azen, que é o Instagram dela, e o meu, Rafael Azen, você pode também me conhecer lá, conhecer o quê? O que eu falo, o que eu faço? Eu sou empresário desde 2002, empresário há muitos anos, e do ramo de tecnologia, tecnologia e finanças, ok? Eu tenho, né? Tinha porque tinha, não, eu tenho, eu tenho em Portugal uma empresa, a gente está voltando com tudo aí, a dona Cristiane vai trazer novidades em breve, a gente está voltando com o estoque, enfim, vou deixar mais um jabá, a CrisAzen.com, eu tenho aqui no Brasil uma empresa de relógio de ponto e controle de acesso, e tenho também a Trade Brasil World, que ensina a galera a operar, mercado financeiro. E é esse tema que você viu aí, você estranhou, você pensou, primeiro esse lugar lindo que eu resolvi filmar, eu resolvi atender um cliente por aqui, aqui ó, vamos comigo, vamos comigo produção, vamos comigo, esse lugar lindo aqui ó, um hotel do Sesc, é isso mesmo, para quem não sabe, Cristiane já trabalhou no Sesc, que é, Cristiane já foi funcionária do Sesc, Senac, dando um spoiler aí da vida da Cristiane. Vou fazer agora daqui mesmo, que aqui está mais bonito. Mas o que eu quero falar, o tema do vídeo, você viu aí, cara, o caos que está o Brasil, é exatamente isso. Há alguns dias das eleições, acabaram as eleições do Brasil, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente do Brasil e a coisa começou a azedar. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos falando dia 10 de novembro de 2022. Hoje o euro, ele iniciou a R$ 5,16, ok? Ele iniciou a R$ 5,16 e neste momento, agora são exatas R$ 2,10 da tarde, ele bateu R$ 5,45. Sabe por quê? Você não sabe por quê? Sabe por que você não sabe? Porque você não está nem aí para nada, você está querendo que o mundo acabe em barranco para você morrer encostado. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro, ele é cruel com os discursos de quem está perdido. E o Lula se mostra perdido. Perdido porque ele quer utilizar os mesmos ministros, Guido Mantega, os mesmos ministros que eram anteriormente. Quando a Bolsa, Bolsa de Valores Brasileira, ela marcava 42 mil pontos. Hoje, a Bolsa ainda, voltando do Covid, já caminha para os 120 mil pontos. Ou seja, há uma supervalorização da nossa Bolsa com a direita no governo. Só que aí entra o nosso querido Lula, paz e amor, mandando embora todo o ódio e agora o amor venceu. E traz de volta a Luísa Mercadante, traz de volta Guido Mantega, traz de volta todo esse pessoal que fez com que a Petrobras desse prejuízo e não lucro. A Petrobras, ela corresponde, eu sei que esse papo é meio denso, é meio pesado, mas a Petrobras, ela corresponde a mais de 25% do que é a nossa Bolsa hoje. Por que que o dólar, por que que o euro, por que que eu tenho a ver com isso? Cara, se você tem vontade de ir para Portugal, você tem que ter interesse do valor do euro se você ganha em real. Você tem que ter essa ideia na cabeça. Por quê? Por que que uma moeda é maior do que a outra? Por que que aumenta e abaixa de acordo com as ações da Bolsa do país? Por que? O pessoal estava se interessando pela Petrobras, porque a Petrobras, mesmo sendo de um país de terceiro mundo, ela com os quatro anos de governo Bolsonaro, foi a empresa do mundo. Estou falando de Google, estou falando de Microsoft, foi a empresa do mundo que pagou o maior valor dividendo. O que que é dividendo? É o valor que a empresa paga por você ficar com a ação dela, você comprar e guardar para você. Aí, a empresa, ela dá lucro, ela, ó, fechamos o balanço desse ano com lucro, por isso vamos pagar X reais por cada ação de cada um dos nossos investidores. Isso estava causando um reboliço, todo mundo comprando ações da Petrobras. Isso estava causando um reboliço em Nova Iorque. Ações da Petrobras saíram de 14 reais, da época do governo Dilma, para 36 reais. Por quê? Porque a ação sobe quando alguém compra e não vende. É o que acontece no mercado de imobiliário em Portugal. O pessoal está comprando, correndo atrás, querendo alugar, lei da oferta e procura. Agora, o que que está acontecendo? A Petrobras, desde que o Lula assumiu, dizendo que é um absurdo a quantidade desse valor de dividendo que a Petrobras está pagando, o que que a Petrobras fez? Desde que o Lula ganhou, Lulinha Paz Amor, fez a Petrobras cair mais de 20% na Bolsa. Isso causa esse absurdo que está acontecendo com o câmbio do Brasil, que está acontecendo com o câmbio do real, verso euro, verso dólar. É isso aí. Então, você, cara, você precisa entender do mercado financeiro. E para entender no mercado financeiro, não tem outro jeito, tem que estudar. Ao invés de estar stalkeando os outros aí, estar vendo o que não deve, vai procurar Infomoney, o Instagram do Rafael, Rafael Azen, arroba Rafael Azen. Vai procurar saber, cara, sobre... Pode assistir, meu amigo, já almocei com ele, Pablo Speyer. É, ele fala aí, vai, vai, tourinho. Ele, nesse momento, só está falando, sai daqui, urso. Porque ele diz que o urso, né, o urso dá patada para baixo, o mercado cai. Quando o touro dá a chifrada para cima, o mercado sobe. Então, aí aquela, o gráfico sobe, né, com o urso, o touro fazendo assim, né. Então, assim, atualmente no Brasil é só ursada para baixo. E a gente torce, torce, em meio desse caos, no meio desse clima, dá vontade de voltar para o meu apartamento em Braga, aturar a vizinha e esquecer o Brasil. Mas eu não posso. Como eu falei, tem a RP Soluções, tem a Critério Investimento, tem a 3 Brasil, tem o site lá da Crisazen.com e tudo isso, eu preciso ficar nesse vai, não vai. Eu gosto muito do Brasil, vocês estão vendo aqui um pedaço do Brasil, que até parece Portugal aqui pelas construções. A família imperial adorava vir para essas bandas de cá, de Petrópolis. E assim, é muito bonito, lembra muito, muito... Aqui lembra, inclusive, Braga, né, no Bom Jesus, que tem aquele bonito, bonito laguinho. E eu vou terminando com essa imagem bonita, apesar do momento do Brasil não ser bonito, eu vou terminando por aqui. E torço, apesar, a fé é o firme fundamento das coisas, se acredita, mas não se vê. Eu não vejo boas coisas nesse momento de Brasil, mas eu continuo com fé que esse povo maravilhoso brasileiro consegue, através do seu esforço e da sua magnitude, passar por esse momento de problemas e crises escolhidas na eleição por menos de 0,80%. Já pensou em entrar para o mercado de ações e poder fazer grandes compras alavancando o seu rendimento? Ou seja, usando o seu dinheiro como garantia da operação, É isso mesmo. Na Critério, você entra para o mercado, faz suas compras em uma plataforma profissional ou pelo app e potencializa seus lucros podendo comprar mais do que seu dinheiro permitiria. E o melhor, a Critério divide com você diariamente o lucro das operações de todos os traders, mesmo em dias que você não estiver operando, fazendo seu dinheiro render. Vem ser investidor com Critério você também. Vem! Tem 2% da população. Fica até o próximo vídeo. Desculpa o desabafo e que Deus abençoe a nós nesse momento doido.